Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês o que acontece isso, todas elas são do mesmo lote, as tilápias, só que uma é menor, outra é um pouquinho maior, outra é um pouquinho maior zona, todas são tilápias revertidas, deveriam estar do mesmo tamanho, porém tem essa diferença de tamanho, olha essa daqui, perto da minha mão, está vendo, olha a diferença. Por que que muitas vezes isso acontece? Isso acontece ou às vezes a alimentação, essa daqui come mais do que essa daqui, ou quando essa daqui vai comer, essa daqui já comeu tudo, ou assim vai, vice-versa, pode ser também problema na hora da reversão, se não ter sido feita uma boa reversão também, então muitas vezes ela vai mudar assim de tamanho, pegada aqui que ela quer não fugir, olha. Então elas ficam tamanhos diferentes uma da outra, porém vão crescer também, aí você vai ter que ver como que está a alimentação delas, se elas realmente aqui estão se alimentando bem ou não, né, para elas poderem ficar bem bonita e crescer bastante. Vou pegar uma outra aqui para mostrar para vocês também, olha essa outra aqui como ela está bonita, olha, pulando bastante, olha como está. Então por isso que os tamanhos, eles variam muito de uma para outra. Vou tentar pegar uma aqui na mão para mostrar. Olha a minha mão como fica, tá vendo? Agora eu vou pegar a pequenininha. Olha a diferença. Uma diferença bem grande, né? Vê essa outra aqui, ó. E aí, o outro problema que você vai ter que ver, se a reversão não foi muito legal, se realmente funcionou, né? Às vezes a reversão também pode não ter funcionado, e essa aqui com uma menor, pode ser que ela seja fêmea, entendeu? Aí você vai ter que ver direitinho a quantidade. E aí controlar bem a alimentação, mas que bem. Logo logo elas já vão estar no ponto, para poder começar a bater ou vender. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar agora, além das tilápia, que eu tenho aqui, as carpa-cafinha. Eu vou mostrar para vocês também a diferença. É aí pessoal, a carpa-cafinha já a diferença é pouca, tá vendo? O tamanho de uma para a outra. Elas são quase todas iguais. Quase todas do mesmo tamanho. Então, elas já estão se alimentando quase que normal. Então, é mais difícil você encontrar uma pequena. Acontece de algumas pequenininhas, ó. Por exemplo, essa na minha mão, como fica, tá vendo? Agora eu vou pegar essa outra aqui, ó. Pra você ver o tamanho, olha a diferença. Quase a mão inteira, entendeu? Então, elas estão crescendo bem também. Isso aqui é uma experiência que eu estou fazendo com essas carpa-cafinha aí, pra ver se vai dar certo aqui. Eu coloquei 100 no meu tanque. Vamos ver até que tamanho elas vão ficar. Beleza, pessoal? Aí, que linda que tá. Vou soltar no tanque ali, pra poder não ficar muito tempo pra fora. Ó, que linda. Agora eu vou mostrar a tilata. Olha que diferença pra sair da água, ó. Viu? Mas última tilata, soltando no tanque, ó. Elas cresceram um pouquinho mais. Então, eu vou voltar na época. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Se vocês gostaram, gostaram, curtiram. Meus peixinhos aí, as carpas e as tilápias. Dá uma curtida aí, beleza? Um abraço. Um abraço.